Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Hoje é sexta-feira, dia 19. 19? 18? 19? Ah, eu acho que é 19. Cheguei em casa agora, 5 e pouco. Eu saí de serviço 3 horas, fui lá na minha mãe resolver os negócios, que ela tá viajando, e meus passarinhos ficam lá com ela, né? Então, eu fui lá, cuidei deles, abriu um pouco a casa e tudo mais. Já cheguei em casa, o tempo tá muito feio, tá uma ventania. Eu não tenho nada de roupitias no varal, na dita, na dita, mas eu preciso lavar a roupa. Eu vou tomar um banho, enquanto eu tomo banho. Gente, pra começar, não foquem na minha voz, porque tá horrível, porque eu tô com uma crise, umas crises de tosse muito feia, muito, muito feia mesmo. E tem hora que minha voz fica, uou! Eu estou de rosa hoje, porque hoje foi dia a dia de rosa lá no serviço. Eu tava até com uma sombrinha rosa, foi de batom rosa de manhã também. E foi uma ação lá no serviço contra o câncer de mama. Então, eu vou tomar banho. Enquanto isso, eu vou deixar o meu celular carregando, que ele tá 20% só de bateria. E depois eu vou lavar a roupa, vou colocar o tanquinho pra encher. Que bate mais rápido, né? Não tem muita roupa. Desculpa, gente. Mas bate mais rápido. E o brisa daqui a pouco chega também, vai lá buscar a Yasmin. E hoje eu quero fazer macarrão com amôndega. Gente, eu tô com muita vontade de comer macarrão com amôndega. Nunca comi, mas tudo bem. Preciso arrumar a zona que tá ali o quarto também. Então eu vou trazer vocês comigo, tá bom? Então bora lá acompanhar mais esse videozinho de rotina. Amores, já tomei meu banho. Agora eu vou dar uma arrumadinha nessa zona que tá aqui, ó. Eu deixei de manhã, na hora que eu saia eu tava procurando um laço. E agora eu vou arrumar, vou trazer vocês comigo. Vou deixar vocês aqui penduradinho, enquanto a gente vai conversando. Já peguei o paninho aqui. Vou pegar o vejo, peraí. Eu já coloquei o tanquinho pra encher. Porque a água, como não é muito forte, demora um pouco. Aí enquanto eu vou mexendo aqui, ele vai enchendo lá. Eu preciso muito dar um jeito nessa minha bagunça daqui, mas não vai ser hoje. Vou guardar tudo nisso, dentro aqui, das coisas. E o laço tava na minha cara e eu não tava enxergando. Era uma coisa de doido, viu? E vocês, gente? O que vocês tão fazendo de bom da vida? Como andam as coisas? Faz tempo que eu não gravo vídeo, né, gente? Ando tão assim, meio que desmotivada, sei lá. Cansada, estressada, pra ser bem honesta. Meu serviço consome muito a minha mente. Eu falo que eu faço pouco atendimento por dia, mas é um serviço muito cansativo. Deixa eu tirar os... O sexto, tá vendo? Eu não tenho muita roupa. Mas eu vou tirar as toalhas também pra lavar. Tenho o uniforme do Vi quando ele chegar também. Que aí amanhã eu chego e não faço nada aqui. Aí deixa só pra lavar mais um montante de roupa na segunda. O lugarzinho pra sujar é esse baão aqui atrás. Deus me livre. Ó, gente, já guardei as minhas coisas. Vou tirar essas derrapas aqui, essa derrapa e essa caneca. E vou dar uma olhadinha no que a gente tem pra fazer aqui na cozinha. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto